Grupo Região do Mal, a série Crossover, com o Jefferson, o Stein, o Michael, o Uru, Destrudo, a Fabienne, Molita, César, Desmão, Renato, Coração, Gelado. Grupo Região do Mal, a série Crossover. Lembrando que agora são as participações de grupos de frio. Rápido, a Nath, o Jardim, a Nath, o Jardim, o Jardim. O Jardim, a Nath, o Jardim, o Jardim, a Nath, o Jardim, a Nath, o Jardim, o Jardim. O Jardim, tem que tomar todos. Até amanhã eu ganho o Mc Lunch. Amanhã o que? Amanhã eu ganho o Mc Lunch. Tudo isso. Cuidado, por exemplo. Não, mas eu vou estar muito feliz. Eu vou ter o que comer Ele pede pra atacar algum carro aí Ele pede pra atacar algum carro aí Ele pede pra atacar algum carro aí Não, o que vai comprar vai ser Vivião Por que? Eu vou ter o que para ele Ei vocês dois, estou indo voltar a fim de passar um carro Vê se foi no direito da carro da cabeça Que pé, no momento vai ficar aqui se não tem nada Ah? Não vai ter esse que fazer com você dentro de um gigantesco E na verdade Eu tenho ouvido em mim Quem te amou? Vê se asso, cara de fora tu meninas Tu não salta tio Eu tenho de braços Eu, o 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 Mas o contigo? É outro! Tá divertindo de mim... Não, eu te dure! Eu não entendeu nada por isso! Não me perdoe, mas perdoe! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! O que é isso foi? Ele é um coração gelado, no cidade não se mas me dá. Eu olho na porta! Aaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaah!! Nossa, tu, nossa... Acho que estou aqui no foco. Só estou aqui no sangue. Acho que não estou aqui no palco. Não vou querer fazer outra vez para a gente monta. Ah... Acho que não estou aqui, não estou aqui! Ele vai me aqui, por favor! ... Já, eu não vou apontar aqui, descer. Primeiro me digam, como cheguei na Nathalie? De ônibus, não roubo valendo o táxi. Eu quis dizer como souberto, meu consultório. Ah, uma menininha me falou muito bem de você. Uma menininha é musa. Ela disse que você... Ah, é, seria. Mas vamos logo, moça. Estou lendo aqui na ficha que seu amigo com coração gelado não lembra mais quem é. Exatamente. Consegue fazer ele montar o meu mal? Acho que sim. Sente uma técnica que pode funcionar. Olhe fixamente para este relógio. Seus olhos estão ficando pesados. Quando eu contar até três, você vai dormir. Um, dois, três. Ei! Ei! Vocês dois não! Coração gelado, volte até o momento que você perdeu a lucidão. Me conte. O que aconteceu com você? A culpa foi daqueles ursinhos carinhosos. Malditos. De carinhosos não tem nada. Estão sempre atrapalhando os meus planos. O quê? Ursinhos? Não tem vergonha? Tá. Quando eu voltar novamente até três, você a colherá. Mas agora agirá do mesmo modo que era antes de partir. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Ah, tá bom. Esse é variante, eu te entendo. Que nome horrível! Não tinha um nome melhor que o seu copinho? Comienza! Você dizia? Nada não. Ei, o que eu decidi? Sabe doutor, a mochinha resume aqui, a gente tava por vários reformatórios, tava sempre mexendo com elas em suas vidas, sem falar, ela não probleminha com nomes, né? Mais uma com problemas com animais? Você tem inquisito pra andar com vocês? Eu não tenho problemas com outra coisa nenhuma. Eles é que tem problema comigo. Bom, já tenho o diagnóstico pra vocês. Analisando essa consulta, posso dizer com certeza que vocês são um bando de pilandas que pagam o valor de uma consulta individual e usam pro grupo todo. Mas, pra isso... Quer saber? É que... O que eu preciso deixar de dar? Eu não entendo como é não. Não, eu não entendo como é que apoiou, tchau, tchau! Tchau, tchau.